Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. E na noite desta terça-feira, os professores da Educação do Estado passaram a noite acampados em frente à sede do governo. Eles lutam pelo reajuste de 35% no salário. O grupo de professores começou a chegar no início da noite. A greve continua firme na luta. Desta vez o movimento foi diferente de apenas levantar placas de protesto e fechar o trânsito. Os professores vão passar a noite aqui em frente à sede do governo acampados. O nosso secretário não se apresentou, não se fez presente na convocatória da Leã e não dá nenhuma explicação sobre o porquê desse aumento tão pífio de 4,57%. E isso levou a categoria a organizar esse acampamento aqui que vocês estão vendo. A categoria luta por reajuste salarial em 35% e melhorias na carreira. Mas o governo do estado oferece apenas 14,5%. A gente está há 13 anos numa zona sem greve. Então é uma greve que é construída pela base, através dos comandos de greve. É construída também pelos interiores. Então hoje a gente tem 60 cidades do Amazonas paradas em greve. Então é uma construção coletiva dos trabalhadores em busca dos nossos 35% de reajuste salarial. E muito além disso, uma qualidade de vida para esse profissional da educação. A regressão profissional também afeta os mais antigos. Ricardo é professor há 29 anos. Em 40 horas trabalhadas, o salário dele é menos que 4 mil reais. Nesses 29 anos como professor e na luta pela educação, nós vemos poucas melhoras. Os governantes teimam em nos tratar com desprezo. A educação está abandonada e os recursos que vêm para a educação acabam sendo desviados ou muitas vezes não se prestam conta desses recursos. E os professores ficam dessa forma. Nós enfrentamos nas salas de aula, tanto a geração que entrou comigo desde a década de 90, como a nova geração, nós enfrentamos os mesmos problemas. Esta é a terceira semana de greve geral que atinge todo o Estado. O maior já visto nessa cidade! Na terceira semana da greve dos professores, alunos da rede estadual de ensino realizaram agora pela manhã uma manifestação na Avenida Altaz Mirim, no São José, Zona Leste de Manaus. Bruno Fonseca tem as informações. Bruno? É isso mesmo, cerca de 250 alunos da rede estadual de ensino, aqui da parte da Zona Leste da capital, realizam uma manifestação na Avenida Altaz Mirim, bloqueando o sentido centro-bairro e bairro-centro. O trânsito ficou complicado. O objetivo maior dessa manifestação, segundo eles, é chamar a atenção do governo do Estado e pedir para que as aulas voltem logo, porque eles se sentem prejudicados com o ano letivo e também com o vestibular que está chegando. Mas vale ressaltar que eles também apoiam a greve dos professores. Assim como eles necessitam, a gente também necessita, porque toda profissão que tem no Brasil hoje em dia é por conta deles. Se a gente está aqui hoje é por conta deles, todo mundo, o senhor mesmo, né? Se o senhor está aqui foi porque o senhor estudou, foi porque o senhor teve um bom professor. Com faixas e cartazes, eles chamaram a atenção de quem passava por aqui e de acordo com professores que estavam presentes aqui na manifestação, a greve continua em tempo indeterminado. Bruno Fonseca, Paro, Boletim em Tempo. Obrigada, Bruno. Uma mulher foi atacada pelo companheiro a golpes de enxada e faca na madrugada de hoje. O homem foi preso em flagrante e a vítima segue internada em estado grave. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Valdir. Priscila, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. A mulher de 52 anos segue internada em estado grave, né, doutora? Inclusive, o rapaz foi preso em flagrante, né? Sim, ele foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio combinado com a violência doméstica porque essa madrugada, quando foi uma hora da manhã, o vizinho ouviu na casa deles uma gritaria, a vítima gritando, o autor gritando e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou no momento, ali ele já viu a vítima deitada no chão e ele dando o último golpe da enxada que estava na mão dele. Quando ele viu que o vizinho estava olhando, ele fugiu naquele momento, no momento que os vizinhos já chamaram a polícia e foram socorrer a vítima. Pois é, quem está em silêncio também é a vítima que está em coma lá no hospital e pronto-socorro, o doutor João Lúcio Pereira Machado, ela tem 52 anos e não pode depor enquanto não receber a alta médica, onde ela já segue internada. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A Prefeitura de Manaus lançou mais de 200 cursos de qualificação para servidores. Este ano, a novidade é que as opções podem ser consultadas por um aplicativo. Fernando trabalha no Serviço Público Municipal há mais de 15 anos. Todos os anos ele procura ampliar o conhecimento e quem pensa que fica só na teoria se engana. Já aconteceu no caso de Libras, por exemplo, eu tive que ajudar uma pessoa surda e ajudar no atendimento lá do setor. E outra vez foi de inglês, que é uma área que eu gosto muito, e eu atendi um senhor inglês que não tinha outra pessoa que atendesse, me chamaram e eu tive que atender. Este ano, a Prefeitura vai oferecer mais de 260 cursos. São cursos que variam de várias áreas de conhecimento. Nós ofertamos cursos da área de finanças, de gestão. Esses cursos foram levantados junto a todas as secretarias municipais. Foi feito o levantamento das necessidades e, a partir desse levantamento, foi montado, copilado nesse catálogo. O lançamento do catálogo foi feito nesta terça-feira na Escola de Serviço Público Municipal, ESP. Uma das novidades deste ano é que as opções também podem ser consultadas por um aplicativo. Qualquer servidor, ele poderá, e qualquer pessoa, poderá baixar, nesse momento, já hoje, por Android, o catálogo todo no seu celular. Então, é um outro momento também, assim, muito significativo para a gente. 500 mil reais foram investidos nos cursos e oficinas para a qualificação dos servidores e bolsistas dos programas municipais. As inscrições já podem ser feitas pelo portal da ESP. A gente fala de futebol. O Manaus vive um bom momento na temporada. Está na semifinal da Copa Verde e, hoje, disputa a final do segundo turno do Amazonense contra o Princesa dos Solimões. Ontem, o Gavião do Norte fez o último treino antes da partida. E mesmo debaixo de um sol forte, disposição por aqui não faltou. Assim, foi o último treino do Manaus Futebol Clube, antes da decisão do segundo turno. O time vai enfrentar o Princesa dos Solimões. E quem vencer essa disputa vai para a final do campeonato amazonense, no próximo sábado, contra o Fast Futebol Clube. Além da vaga na final, os dois times disputam uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil 2019. Os artilheiros Nena e Panda não estiveram no treino porque sofreram lesões. Mas o técnico está confiante e afirma que os jogadores devem participar do jogo de hoje. A tendência é a mesma equipe, mas com a condição. A gente tem a volta do Nena e do Panda. Então, são dois atletas que saíram por lesões, provavelmente devem voltar a equipe titular. E a dúvida é muito importante. Então, é o único jogo que eu estou com dúvida de escalar, mas é uma dúvida boa. E olha, você conhece os perigos de comprar polpas de frutas sem saber a procedência? Pois é. É importante ter cuidados para evitar problemas de saúde. É fácil encontrar. Tem em qualquer feira. Mas pouca gente se pergunta sobre as condições de higiene das polpas de frutas que são vendidas. O seu Jaime admite. Como o consumidor, deixa a desejar nesse quesito. Não pergunto se foi bem lavada, como foi que foi transportada. Tudo isso, eu não pergunto. E é necessário perguntar. A maior preocupação é com a saúde das pessoas. Nas feiras e mercados, muitas polpas ficam assim, dispostas e descongeladas. A Vigilância Sanitária daqui de Manaus acredita que mais de 90% dos vendedores de polpas de frutas estão na informalidade. Isso significa que muitos produtos são vendidos sem as garantias de higiene. Segundo esta nutricionista e professora de uma universidade particular aqui da capital, a situação é um risco à saúde pública. O risco é enorme, principalmente o que diz a infecções intestinais, gastroenterocolites, mais popularmente as diarreias. E isso é muito grave, principalmente quando a gente pensa na população infantil e idosa, porque desidrata muito rápido. Então o risco, de fato, é muito grande do consumo desses produtos, com o qual a gente não sabe a procedência. A fiscalização desses produtos é feita pela Vigilância Sanitária Municipal e Ministério da Agricultura. Este fiscal diz que utiliza o bom senso nas operações. Caso exista ali um risco realmente grande à saúde pública, que a gente percebe que pode causar doença iminente às pessoas, aí sim a gente tem que realmente fechar aquilo. Caso a gente perceba que o estabelecimento está indo para um caminho adequado, tem uma parcela já das exigências que são cumpridas, a gente lavra o alto de infração em termos de intimação, dando um prazo para que esse indivíduo se regularize. 50 funcionários da Visa Manaus fiscalizam os produtos de origem vegetal. Isso inclui sucos, refrigerantes, entre outros. Mas esse número de fiscais é considerado pequeno diante da demanda. O Ministério da Agricultura baixou a portaria 58 de 2016. Ela orienta órgãos públicos e consumidores em geral a comprarem as polpas apenas de empresas regularizadas, ou seja, com todos os selos de garantias. Dessa forma, o risco à saúde das pessoas diminui bastante. Os procedimentos precisam ter critérios para que garantam a inocuidade e a saúde dos consumidores. A ideia da Visa é tirar os comerciantes da informalidade, com a aplicação da Lei Federal 11.326. Ela prevê a inclusão social. Mas é bom lembrar que o melhor fiscal de todos é você, consumidor. Você corre mais risco comprando do produto informal, porque você não tem o olho de especialistas em cima, verificando se há o controle da sanidade. Se preferir, você pode fazer também como o seu José. Eu não gosto de comprar nem a polpa, eu gosto de comprar a fruta, porque eu preparo ela em casa. A programação da TV em Tempo continue ligado, porque daqui a pouquinho tem um programa agora com a Márcia Lasmar, que já está no estúdio, né Márcia? Bom dia pra você. O que a gente tem aí de destaque no programa da comunidade? Oi Priscila, um ótimo dia pra você, um ótimo dia pra todos vocês que estão acompanhando, nesse momento, o nosso Boletim em Tempo. Vamos trazer no programa da comunidade, às 10h50, que quatro homens foram presos, suspeitos de fazer uma família refém, em um sítio, no ramal do Brasileirinho. O grupo roubou do local 15 porcos, acreditem, 15 porcos, além, é claro, de produtos eletrônicos. Ah, roubaram galinhas também. A gente vai trazer no programa da comunidade, que três homens e uma mulher foram presos, suspeitos de praticar diversos roubos, nas zonas sul e centro-sul de Manaus. Eles faziam arrastões. O grupo foi localizado nesta terça-feira, após um dos componentes desse grupo, um dos integrantes desse grupo aí, ter sido seguido por um popular. Com eles foram apreendidos celulares, documentos de vítimas, dinheiro, joias e um simulacro de pistola. Vamos trazer notícias de saúde também. O sarampo preocupa no Amazonas. Mais de 70% dos casos suspeitos da doença aqui no Estado são em crianças com menos de 5 anos. E já são quase 100 casos sob investigação. É destaque de saúde que nós vamos trazer. E vamos trazer também uma notícia aí de responsabilidade social, né? Travestis e transexuais já podem incluir o nome social no título de eleitor. O prazo para solicitar o serviço é até o dia 7 de maio. Mesmo prazo para biometria e transferência e ainda de quem vai tirar o mesmo prazo para quem vai tirar o documento pela primeira vez. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp. Mande sua foto, mande seu vídeo. 994-21-7147. Hoje também tem o nosso programa aqui no nosso programa o quadro na minha casa agora. Hoje vai lá para Ouro Verde, zona leste da cidade. Diga o nome de um bairro onde tem a loja variedade Salmo 91. É destaque no nosso programa da comunidade. Fiquem ligados, é 10h50. Priscila? Olha, essa pergunta tá fácil, viu, Márcia? Tá, né? Só não ganha quem não quiser. Não, e a gente dá uma colinha, viu, Priscila? A gente mostra uma telinha com todos os nomes de bairro. Não tem como errar, não. A gente ajuda aqui só o pessoal aí. É só ficar ligado, né? Ficar ligado. Obrigada, Márcia. Nada. Essa edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h.